Colorado Sagrado. Gostei. E agora vamos para a Libertadores de 2010. A Libertadores de 2010 tem uma peculiaridade e ela tem um grande capítulo que eu relembrei aqui com o Sandro. Eu quero primeiro falar do grande capítulo, depois da peculiaridade. Que é a Batalha de Quilmes. Contra estudiantes. Exatamente. Tu apanhou naquele jogo? Não, eu não apanho não. Vai ser doido. Não levou nem um mata-cobra perdido lá? Nada, nada, nada. Nenhuma voadeira, como se diz lá no interior do Rio Grande do Sul, no Aligrete? Não, zero. E tu bateu em alguém? Não, eu fui mais para separar naquele jogo. Porque eu sou um dos poucos que estava exatamente no começo. Você presta atenção no lance, agora eu vou te explicar o que aconteceu. Quem começou toda a briga, você sabe? Foi o... Aquele zagueiro que era do Corinthians. De Sábato. Errado. Quem começou a primeira briga foi o Abudanzieri. Sério? É isso que ninguém sabe. Porque a briga começou quando a gente ganha o jogo e o Abudanzieri vem falando para a torcida. Para a torcida deles. Vem falando alguma coisa para a torcida, para a torcida... O De Sábato não gosta. E o De Sábato vem falar com ele. Quando ele chega perto do De Sábato, eu seguro o De Sábato. Eu abraço o De Sábato por trás e seguro. Para tirar ele. Quando eu giro o De Sábato de lado, me passa o Lauro. Rapaz, o Lauro me dá um soco no De Sábato. Ele passa por cima de mim e dá um De Sábato. Eu solto o De Sábato e vou segurar o De Sábato e vou no Verão. Quando eu seguro no Verão, o Lauro sai correndo. O Lauro toma tanto chute, rapaz. Ele passa por um e toma um chute e passa por outro e toma outro chute. Até ele entrar dentro do vestiário. Então, a gente vai separar. O Walter tomou um soco dentro... no alambrado. O Alexandre tomou outro no banco. Mas eu não tomei nenhum soco, até porque eu não fui para brigar, eu fui mais para separar. O Verão brigou? Porque o Verão joga tanta bola. Joga muito. Foi um dos caras que eu joguei contra, depois tive a oportunidade de jogar no lance de craque junto com ele. Foi um dos melhores jogadores que eu joguei. É absurdo a lucidez que ele joga, a qualidade que ele tem, o passe dele é muito bom. É um cara muito, muito diferente. Não à toa que ganhou tudo que ganhou. Não brigou? Não, não, não briguei. Não, ele? Ele? Não, não, eu parei o Verão na minha frente. Foi mais tranquilo, ele estava transtornado. Eu segurei o Verão, a gente tentou aliviar ele depois, mas não brigou. Não deu em ninguém. Tu viu o gol, Ney? Chegou a ver o gol? Mil vezes. Não, não, eu digo assim, lá dentro, tá? Porque tem uma fumaceira, o jogo está 2x0, o Sudirante está passando, a gente tinha ganho uma partida de 1x0, o Inter do Fossati não estava completamente encaixado. E aí o banco muda o jogo, porque é Walter, Andrezinho e Juliano. Walter entra no meu lugar, o Andrezinho não lembro nem quem, e o Juliano. Mas é o que eu falo. Simplesmente fala, tu estava longe do gol. Eu estava, eu tinha acabado de sair, eu estava de frente para o lance quase, na verdade, no meio de campo. Porque você pega, o que eu falo para todo mundo? Aquele dia, quando eles fizeram 2x0, o Verão levanta a mão, e manda eles começarem a soltar os rojões. E eles começam a soltar. E cria aquela nuvem de fumaça absurda dentro do campo. E aí eu falo que existem coisas que só o homem lá de cima pode explicar. O único cara para mim que tinha condição de dar aquele passe era o Andrezinho. Mais ninguém no time. Só o André. E o único cara que estava na fase tão iluminada naquela Libertadores era Juliano. E a bola cai no pé do André, que para mim é um dos melhores meios que eu joguei. É absurda a lucidez que esse cara tem no pé, o espaço dele. E ele levanta a cabeça e dá um passe milimétrico para o Juliano. E o Juliano tira do canto, acha por cima do goleiro lá. Só o Gil. Porque a bola só podia entrar ali. Ela não entrava em outro lugar. E o Gil vivia um momento muito bom na Libertadores. Ele era o artilheiro da Libertadores. Se eu não me engano, eu falei que o melhor de votar na Libertadores é o Guiliano. Ele vivia um momento muito bom. E o Juliano é craque. É outro cara muito profissional. Foi no pé dos dois caras certo. Se cai no meu pé para dar o passe para o Juliano, a bola não iria. Se cai no pé do André para eu fazer o gol, eu não faria. Então, caiu no pé dos dois, foi perfeito. O André para dar o passe e o Gil para fazer o gol. Colorado Sagrado. Gostei. Abertura Sagrado. Obrigado.